e para o pessoal que tem falta eu vou jogar com vocês chama Legendary Royale é um creche royale só que daí é hackeado beleza tem todos tem todas as cartas lendárias todas as cartas épicas todas as cartas é comum beleza pessoal eu vejo que eu vou tá jogando um pouco tá jogando um pouco beleza vou entrar aqui é uma coisa que eu quero chorar na mão só 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 que eu tenho que jogar para ganhar uma carta e aqui é porque daqui não é só que você jogar beleza é só se gostar do vídeo se gostar se gostar se gostarem do vídeo se inscreva no canal e deixe o like beleza então me tá ajudando beleza aqui tá tá olhando aqui agora euウtida吧 vocês tu corra or eu me caro agora eu me perco é que eu te conversations eu me percusou eu me perco Ó, pessoal. Ó, pessoal. Ó, pessoal, já tem um cota. Ó, gente, vem aqui com uma carta nova. Ó, e ele assim, pessoal, ó. Ó, gente, vem aqui com todas as suas cartas, pessoal. Ó, uma lendária, pessoal. Ó, ó, princesa. Beleza. Beleza. Ó, se gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, beleza? Ó, me esqueça de novo, pessoal. Ó, me esqueça de novo, pessoal. Tchau. 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 Não, 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 não. de ganhar, pessoal. Beleza? Olha só. Agora eu vou arrumar meu deck. Olha. Meio lá. Melhorar o cavaleiro. Melhorar o cavaleiro. Eu vou deixar ele no máximo, pessoal. Eu vou deixar meu cavaleiro no máximo. Beleza? Eu vou deixar meu cavaleiro no máximo. Eu vou deixar meu cavaleiro no máximo. Eu vou deixar meu cavaleiro no máximo. Obrigado. 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 Só se vocês querem contar com a parte 2, se inscreva no... Só se vocês querem contar com a parte 2, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? E beleza? E beleza? E aí? E aí? E aí? Eu quase acabo daqui, só... Na tela eu vou mudar Beleza pessoal Agora Arrumar esse daqui Deixa ele no máximo Agora pegar e usar Só vou colocar ele no lugar dos Substituir mais algum aqui pessoal Pegar essa bruxinha aqui E colocar no lugar do Estregar o bebê aqui beleza Agora eu vou ir na No segundo Jogar uma batalha aqui pessoal Um bruxo Estou muito bom em batalha pessoal Mas Eu vou jogar aqui Uma partida aqui beleza Se gostar se inscrever no canal E deixa o like pessoal Para ajudar meu vídeo beleza Oh Vou mostrar a batalha aqui Já vou perder pessoal Levantando minha toa já Ai Ai Pessoal não deu nem chance para mim Me levou até o que era o que foi um tiro Me levou até o que foi um tiro Me levou até o que foi um tiro Eu ganhei pessoal Ganhei Ganhei moncego pessoal Beleza Ah pessoal Esse foi o vídeo por hoje Espero que vocês gostem É que se inscreve no canal e deixa o like beleza Para me estar ajudando ai Na divulgação do meu canal Beleza Valeu Tchau